Música Vinícius de Moraes e Toquinho 10 anos de parceria, 90 músicas compostas, sendo que 20 ainda estão inéditas 19 discos gravados e mais de 800 shows no Brasil e no exterior vistos por cerca de 1 milhão de pessoas Música Mas nesses 10 anos de parceria e apesar de todo o sucesso que fizeram juntos Toquinho e Vinícius tiveram que aguentar o nariz torcido de alguns críticos e compositores pra frente Você acha que esse pessoal que faz música pra frente não dá muito valor à dupla Toquinho e Vinícius? Tem uns que não dão, mas tem uns que dão também, tem as duas coisas eu acho É porque realmente o tipo de composição que eu faço com Toquinho É um negócio feito assim com muita espontaneidade A gente só curte a música quando ela realmente agrada, é fácil de cantar e de assoviar Vinícius hoje diz que não se lembra Mas há exatamente um mês, numa entrevista à revista Veja Ele disse ter certeza que Gil e Caetano devem achar que as músicas que ele faz com Toquinho São uma droga, uma porcaria Será que Gilberto Gil acha isso mesmo? Eu acho ótimos todos os dois, eu adoro o Vinícius, já trabalhei com ele Acho assim um dos artistas mais interessantes do Brasil Principalmente pra minha geração, o Vinícius foi assim, fundamental, né? Ao lado de todos os que fizeram a Bossa Nova Toquinho também, extraordinário violonista, uma pessoa maravilhosa Sou uma pessoa sensível, doce, tranquila e um grande músico, tem composições excelentes Eu adoro todos os dois Toquinho e Vinícius, dez anos de parceria Este é um dos momentos mais aplaudidos do show que eles vêm fazendo por todo o Brasil Olorou Bahia, nós viemos que de sua vez um saravá Reparrei, meu guia, nós viemos domino, colinho de emanjar Olorou Bahia, nós viemos que de sua vez um saravá Reparrei, meu guia, nós viemos domino, colinho de emanjar Reparrei, meu guia, nós viemos domino, colinho de emanjar O velho calção de baixa, o dia pra baiar O mar que não tem tamanho, e o arco ele soar E hoje na praça cair, sentir feguiça no corpo E numa esteira de mim, beber uma água de cor Uma salva tarde Itapurã, ao sol que arde Itapurã Uma salva tarde Itapurã, ao sol que arde Itapurã Maldito mar de Itapurã, ao sol que arde Itapurã Enquanto o mar inaugura um verde novinho em folha Argumentar com doçura uma cachaça de molha E com o olhar esquecido, o encontro de céu e mar Vem devagar e sentindo a terra toda Uma salva tarde Itapurã, ao sol que arde Itapurã Maldito mar de Itapurã, ao sol que arde Itapurã Há dias que eu não sei o que me passa Eu abro meu Neruda e apago o sol Misturo poesia com cachaça E acabo discutindo futebol Maldito mar de Itapurã, ao sol que arde Itapurã Mas não tem nada, não Tem o meu violão Mas não tem nada, não Tem o meu violão Eu não ando só, só ando em boa companhia Com o meu violão e a canção e a poesia Para viver um grande amor, precisa muita concentração E muito siso, muita seriedade e pouco riso Para viver um grande amor Para viver um grande amor, mistério é ser um homem De uma só mulher, pois ser de muitas mochas de mulher Não tem nenhum valor Morena, amor Me deu um cheirinho, cheirinho de amor Eu gostei também Me deu todo esse entendinho Que só você tem E sem você Você ia ser de mim Eu ia ficar tão triste Tudo ia ser tão bonito Acontece que a Bahia fez você Todinha assim Música A CIDADE NO BRASIL